Olá senhores, eu sou William Roth, hoje vou falar um pouco sobre os bots aliados de Ghost Recon Breakpoint Como vocês sabem, eles estão chegando aí, mas será que eles vão se encaixar direito no game? Bora ver isso aí Mas, antes de começarmos, já quero convidar você a deixar o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo Assista o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil para você ou para uma outra pessoa que você conhece Aí você compartilha, compartilha aí na rede social que você usar mais Manda no WhatsApp também, manda naquele grupo de games lá que você tem Ou caso você faça parte de algum grupo do Breakpoint, manda lá também É um ótimo vídeo aí para o pessoal ver, não é verdade? Ah, e caso seja novo por aqui, se inscreve aí, claro, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, ok? Recado dado, vamos que vamos então Então pessoal, Ghost Recon Breakpoint foi um dos games que mais se envolveu em polêmicas no ano passado E com certeza você deve se lembrar da maior de todas elas, que foi a polêmica dos bots aliados, né? Eles foram removidos Inclusive eu fiz um vídeo falando a respeito disso, vou deixar no card aqui em cima Vale a pena conferir depois que você terminar de assistir esse aqui, beleza? Vai lá Acho que todo mundo aqui lembra, né? Do dia do anúncio do Ghost Recon Breakpoint, foi um dia bem intenso, foi um anúncio bem bacana, né? A Ubisoft prometia que esse game seria a experiência definitiva do que seria um Ghost atrás das linhas inimigas e tal Mas, com isso, viria aí algo que a gente não estava exatamente esperando, né? Claro que eu estou falando aí da ausência dos Ghosts aliados Isso porque a proposta do game era bem diferente Agora nós seríamos os caçados e não os caçadores, né? Nós estaríamos ali numa ilha tomada por inimigos, um ambiente totalmente hostil E a gente ia ter que buscar respostas e, enfim, nos bingar de quem tirou a vida da nossa equipe, no caso, né? No caso, os Wolves Eu confesso que inicialmente eu também estranhei Afinal de contas, Ghost Recon é mesmo sobre um grupo de soldados de elite Então jogar assim meio que no modo lobo solitário seria quase como destruir a identidade de um game, né? Isso foi o que eu pensei inicialmente Mas aí, com o passar do tempo, vieram alfas, betas e tal A gente jogou mais o game, conheceu, se aprofundou mais nele E eu acabei meio que mudando de ideia, né? E acabei até achando interessante a proposta de jogar só E caso eu quisesse jogar com o Squad, eu ainda teria a opção de me aliar a outros Ghosts sobreviventes na ilha, né? Ou seja, faz total sentido do ponto de vista narrativo, né? É importante lembrar pros desavisados aí, né? Que a IA do Wildlands era muito criticada exatamente por quebrar a imersão do game em vários momentos, né? Em que os Ghosts ficavam ali andando na frente dos inimigos Era bem estranho, né? Eles ficavam caminhando ali e não eram detectados, né? Porque eles eram bots, enfim Esse foi só um exemplo, mas eu poderia dar vários outros aqui, né? Até porque eles bugavam em várias situações Na realidade, a única real utilidade deles no game Eram os abates sincronizados Acho que é só isso mesmo E que, diga-se de passagem, eram bem roubados, né? A gente eliminava três inimigos de uma vez Esperava ali, acho que uns 30, 40 segundos E aí eliminava mais três e mais três e mais três Ou seja, tinham pessoas que chegavam nas bases Se escondiam em algum canto Levantava o drone e ficava só sincronizando o abate Até eliminar a base inteira E, enfim, terminou o game inteiro assim, praticamente, né? E isso realmente era bem esquisito, né? Bem estranho mesmo Tem uma outra coisa que eu considero um ponto positivo Que eram os diálogos entre eles, né? E acabava passando aí pra gente a sensação de realmente fazer parte de uma equipe Ghost e tal Mesmo jogando solo, né? Era bem interessante isso Mas, sinceramente, acho que os benefícios de ter aí a aliada Eu acho que eram só esses mesmo, sinceramente Então, se a gente colocar na balança A gente vai ver que os motivos para que eles fossem retirados do game Eram bem maiores do que os motivos para eles ficarem, não é verdade? Aí você junta isso, uma enorme parcela da comunidade Pedindo para que eles fossem retirados E, enfim, a Ubisoft decidiu retirar de vez Aliás, eles já tinham feito isso Já no Wildlands, no final do Wildlands, né? Se eu não me engano, adicionaram essa possibilidade junto com o modo Ghost Eu não tenho certeza, mas acho que foi Veio tudo junto na mesma atualização Então, o que é que a gente tem para pensar disso? Se os bots eram completamente bugados E se a comunidade queria que eles saíssem Então, nada mais justo que a Ubisoft tirasse num próximo game, né? Até aí, tudo bem, né? Só que não, cara A comunidade começou a hatear bastante Começaram uns problemas Porque a comunidade começou a se arrepender De ter pedido que eles saíssem E começaram a pedir a volta dos bots aliados, né? Vai entender E a Ubisoft, claro, decidiu trazer de volta, né? Claro, até porque se eles não trouxessem O hate seria ainda maior, né? Só que o que aparentemente Parecia trazer aí a resolução de todos os problemas Na verdade, eu acho que vai trazer outro grande Ou vários outros grandes problemas Eu fico me perguntando, por exemplo Como esses bots vão ser adicionados, né? Porque, para pra pensar Se em Ghost Recon Wildlands Que foi um game pensado pra ter os bots aliados Eles já não funcionavam direito Imagina agora que eles vão ser adicionados num patch, né? Uma coisa extra Que eles vão simplesmente jogar lá dentro Aí ficam as perguntas, né? Será que eles vão funcionar direito? Ou será que eles vão ser ainda mais bugados Que os do Wildlands? Imagina a quantidade de bug De movimentação De fala E de, sei lá De várias outras coisas Que esses bots não podem apresentar Quando chegar, né, cara? Como é que eles vão reagir Em relação à IA inimiga? Porque a gente sabe que a IA inimiga no Wildlands Era completamente diferente Do que é no Breakpoint Então, se os bots aliados Eles funcionarem como funciona no Wildlands A IA inimiga do Breakpoint Ela vai se comportar De uma forma totalmente zoada, cara Um bom exemplo que eu posso dar Em relação a isso É que quando a gente começava A abater inimigos Com os abates sincronizados Lá no Wildlands Desenfreadamente e tal Os inimigos A IA inimiga, no caso Eles já sabiam exatamente A nossa posição, né? Que era, inclusive Uma das grandes reclamações Em relação à IA inimiga Eles sabiam exatamente A nossa posição E corriam pra gente, né? Só que no Breakpoint Isso não acontece Os inimigos, eles procuram a gente Então, realmente Se tiver como você Sair sincronizando abates Com os bots aliados Os inimigos, eles não vão ter A mínima ideia De onde a gente tá Basta se esconder Em qualquer canto E ficar sincronizando abates Até acabar Entendeu? Vai ficar extremamente fácil Então, a gente tem que ver Como é que vai ficar isso Tem que ter uma reformulação total Tem que mexer Em toda a estrutura Da IA aliada E da IA inimiga E é disso que eu tenho medo Os caras podem quebrar A porra toda Ainda mais A gente sabe que O Breakpoint já tem problemas E esses problemas Eles podem ser Ainda mais agravados Com a chegada Desses bots Eu tô realmente preocupado A gente tem que pensar também Como é que vai funcionar Esses abates sincronizados Porque, imagina Hoje a gente já tem Os drones assassinos Que a gente lança lá Três Aí a gente vai ter mais três Com os bots Daqui a pouco a gente vai poder Eliminar uma base inteira Numa tacada só Bem esquisito isso E aí a gente pensa também Será que eles terão Mecânicas novas Ou vão ser só NPCs Que correm de um lado Para o outro Igual no Wildlands Por exemplo Enfim Eu sei que muita gente Vai dizer Ah, mas basta dar opção Para colocar Ou retirar Como já acontece No Wildlands Quem quiser joga Com eles E quem não quiser Basta retirar E aí eu já vejo De uma outra forma Eu acho que como tá hoje Tá mais coerente Com a história Digamos assim É importante lembrar Que eu particularmente Prefiro que tenham Os bots aliados Ok? Mas eu também Prefiro Que eles estejam ali Porque eles fazem parte Da própria história E não porque a desenvolvedora Teve que fazer ali Uma gambiarra De última hora Para poder colocar eles Só por causa Do rage da comunidade Digamos assim Para mim o ideal seria Que o Breakpoint Continuasse como é hoje Jogando sozinho Ou se aliando A players reais No caso Porque foi assim Que o jogo foi pensado Só por isso E aí Num próximo game Da franquia Eles poderiam voltar Sendo que a história Já seria desenvolvida Pensando neles Na inserção Desses aliados De uma forma homogênea E aí ficaria Tudo certo Eu realmente Torço Para que os desenvolvedores Caprichem muito Nesses aspectos Que eu citei Porque se não Ao invés de dar fim A essa polêmica Toda dos bots Com certeza Eles vão dar É início A uma outra Bem maior Ou a outras Bem maiores Sei lá Vamos esperar Para ver Mas Agora é com vocês O que vocês acham? Prefere como é hoje? Acham que os bots Devem voltar? Mesmo aí Com o risco De que eles tragam Mais dor de cabeça Para quem já está Jogando o game? Enfim Comenta aí A gameplay que você Viu ao fundo É deste vídeo Que está aparecendo E se você ainda não viu Recomendo que veja Porque ficou Muito bom Ok? Se quiserem ajudar Ainda mais o canal E ganhar recompensas Exclusivas por isso Torne-se membro E você vai ganhar Alguns benefícios Bem interessantes Por aqui Ok? Clica aqui embaixo No botão Seja membro E faça parte Desta nossa família Ok? Lembrando que o próximo Squad que eu vou montar Aqui vai ser apenas Para os membros Então quem tiver interesse Fica aí a dica Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima Tchau